Oi pessoal, vou mostrar pra vocês hoje como fazer a plaquinha de maçaneta, até uma plaquinha de maçaneta no tema de Natal. As minhas peças já estão todas cortadas e todas sombreadas, tá? Aí na descrição do vídeo vai ter um link de como fazer o sombreamento das peças. Tem três maneiras, que é com tinta óleo, ou tinta PVA, ou giz pastel oleoso, tá? Vocês escolhem a melhor maneira pra vocês, ó. Todas as minhas peças já vão estar assim. A minha árvore de Natal, eu sombreei, como eu tô usando um verde bem escuro, o EVA, eu sombreei ela de preto. O que eu fiz? Eu peguei o giz pastel preto, passei no dedo, eu tiro o pozinho na mão, ó, passo, tiro o pozinho na mão e sombreio, tá? Pra ficar nesse tom assim, ó, porque ele é um verde bem escuro, tá ok? Depois de fazer isso, eu peguei tinta PVA amarela, molhei o palito churrasco na tinta e fiz as bolinhas. Depois peguei tinta vermelha, molhei e fiz as bolinhas, tá? Foi só isso que eu fiz na arvorezinha, tá? Então vamos começar a montagem. Vou começar a montagem da árvore. Eu coloquei um coração, tá? No topo da árvore, vocês podem colocar uma estrelinha. Só coloquei o coração pra ficar diferente mesmo, tá? Que geralmente a gente coloca estrelinha, né? Peguei um palito de churrasco, cortei um pedacinho. Deixa eu ver aproximadamente quanto que eu cortei. Aproximadamente seis centímetros, tá? Ó, fiz um lacinho. Esse lacinho vai tá aí na descrição do vídeo, um link que ensina a fazer laços, tá? É o jeito bem facinho de fazer laço. Ao menos é o que eu acho mais fácil, tá? Ó, esse lacinho eu fiz com uma fita, tá? Ó, a nossa arvorezinha já está pronta. Para a base, já recortei e já chanfrei. Vamos à montagem do Papai Noel. Já chanfrei todo o nosso Papai Noel também, tá? Vamos começar a montagem. Lembrando, a gente quando vai montar alguma coisa, a gente passa cola só no centro. Nunca passa cola nessas bordas. Porque caso precise levantar as bordas para acrescentar algo, já tá de fácil acesso, tá? Ó, tipo agora, ó. Eu tive que levantar, então já ficou fácil de tá levantando essa peça. Por isso que é bom nunca passar muita cola, tá, gente? Cola não é acabamento. Se vocês estão fazendo uma peça e essa peça tá sujando toda a mãozinha de vocês de cola, vocês estão desperdiçando cola, tá? Quando vocês fizerem uma peça, não pode ter sujeira de cola. A mão de vocês tem que tá limpa de cola, tá? Isso quer dizer o quê? Que vocês não estão desperdiçando cola. Ó, ele vai tá segurando. Ó, no bigode eu vou passar cola só lá no meio. Eu não colo essas pontas, pra deixar esse movimento solto mesmo, tá? Caso queiram colar, podem colar, mas eu não colo. No nariz eu passo colinha no meio. E coloco. Ó, passo um fio de cola lá embaixo e um finzinho lá atrás. Mais nada. Ó, passo um fio de cola aqui em cima. Passo cola aqui em cima. E colo. E colo. Pego o nosso pinheirinho, passo uma colinha aqui atrás, não muita cola. E uma cola no palito, pra segurar o palito também, tá? E coloco na mãozinha dele. Como se ele estivesse abraçando esse pinheiro, tá? Toma cuidado pra não colocar em cima do rostinho dele, tá? Pra parecer bem o rostinho dele, ó. Dessa maneira. O que eu faço? Eu pego o pincel da empresa Castelo. Eu tô usando o Pituá. O número é esse aqui, ó. C556. Pego um giz pastel oleoso vermelho. Passo no pincel. Passo bem. E venho aqui e faço as bochechas. Dessa maneira. Ó. Caso vocês queiram, eu vou deixar o molde pra vocês colar o Rol Rol Rol, entendeu? Caso não queira, não é preciso colar, porque, ó. Tá? Vou tá deixando o molde. Quem quiser colar, pode colar. Quem não quiser, não precisa, tá? Eu vou colar. Porque já fica bastante coisa só o Papai Noel. Porque ele é um Papai Noel bem grande, tá? Ó, dessa forma. Agora, o que a gente vai fazer? Não vamos pintar os olhinhos ainda. Por quê? Vamos pegar o pincel Pituá. Na empresa Castelo C556. Ó, o Pituá seria esse. Como eu sempre faço. Um retalhinho de EVA que vocês não vão mais utilizar. Vamos fazer a luz seca. Tinta óleo, ó. Qualquer marca, tá, gente? Não se apeguem à marca. Ó. Eu uso essa aqui. Tinta óleo branca. Passo ali. Venho aqui e tiro o excesso. Fazer luz seca. Por que eu uso a tinta óleo? A tinta óleo, ela desliza no EVA. Eu acho que o acabamento fica bem melhor, tá? Do que a tinta PVA. Eu gosto bastante de usar a tinta óleo. Quem puder tá usando a tinta óleo. Sem contar que rende muito. Ó. Vamos dar a luz seca, tá? Sempre com o movimento do pincel assim, ó. Circular, tá? Ó, aqui eu já fiz o... Ah, eu esqueci o nome disso aqui. Eu já fiz os risquinhos com o giz pastel. O que eu vou fazer? Eu vou dar a luz seca, mas eu não vou passar em cima dos risquinhos, tá? Ó. Eu respeito aquela margem ali. E vou puxando. Sempre respeitando aquela marcação que já fizemos. Ó, dessa maneira. Agora, vocês vão levantar a pecinha de vocês e vão ver aonde precisa passar cola. Lembrando, pouca cola, gente. Nunca passem cola demais, tá? Porque agora a gente já não vai mais mexer nessa peça. Então, agora é a hora que vocês podem colar. Lembrando que os bigodinhos estão soltos. Eu não colo, tá? Eu deixo assim. Para o olho, vou usar tinta PVA ou tinta acrílica preta, cabinho de pincel ou pinta bolinha, tá? Fica a critério de vocês que querem usar pinta bolinha ou cabinho de pincel. Nesse caso, eu uso o cabinho de pincel. Vou confessar uma coisa. Eu nunca sei onde é que tá o pinta bolinha. Ó, dessa maneira. Vou pegar o pincel liner, que é o filete, né? O 000 da empresa Castelo. Ou vou pegar o delineador de olhos da empresa Mag Art. Ó, ele é basicamente um pincel, tá, gente? Só que ele é mais fácil de usar, principalmente para quem não tem muito jeitinho com o pincel. Ele acaba se tornando mais facinho de usar, tá? Ele é menino, então a gente não faz muitos cílios, não faz muita coisa, tá? Ó, vou pegar o delineador branco. Também da empresa Mag Art. Vou tirar o excesso. E vou fazer as sobrancelhas, né? Como ele é um vôzinho, ele tem as sobrancelhas brancas. Agora, gente, aqui nessa ponta, vocês podem tá colando o que vocês acharem melhor, tá? Eu tenho algumas coisas aqui do cantinho da arte. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui pra tá colando ali. Não, só tem coisa rosa. Então, o que eu vou fazer? Eu gosto de coração. Vou pegar um EVA Glitter e vou fazer um coração. Lembrando que as nossas peças, a gente faz tudo à mão, tá? A gente não usa perfurador, não usa nada. Ó, dessa maneira. Vou pegar a tinta PVA ou tinta acrílica branca. Com um palitinho de churrasco. E vou fazer só umas bolinhas, tá? Ó. Ó, dessa maneira. Está pronta a nossa placa. Fica assim, gente, ó. Lembrando que é uma plaquinha de maçaneta, tá? Essa plaquinha eu fiz lá pro grupo. Nosso grupo de Natal. Quem quiser participar é 15 reais. Tem bastante apostila de Natal lá pra vocês, tá? Então, eu fiz essa plaquinha lá pras meninas de bichinho, de rena. Hoje vou tá fazendo outra lá pra elas e resolvi trazer essa daí pra vocês, tá? Espero realmente que tenham gostado. Peço que quem gostou, deixe um like aí pra nós. Se inscreva no canal. Compartilhem, tá? Os moldes vão estar na descrição do vídeo. Que vão ficar lá na nossa fanpage Magia da Arte. Como sombreamo as peças? Vai estar aí na descrição do vídeo também, tá? Um linkzinho de como sombrear as peças. E como fazer o lacinho? Também vai estar na descrição, tá? Porque esse laço... Eu usei essa fitinha aqui, ó. Ó. Eu usei essa fita, tá? Então, vai tá aí pra vocês daí como fazer esse laço. Espero que tenham gostado. É uma aula bem legal. É uma peça que vocês podem vender muito. Aqui, essa plaquinha de maçaneta. Gastando o material, mais a localidade. Colocar tudo no papel. A gente vende em torno a 25 reais, tá? Essa plaquinha. No mínimo. Tá bom? Ó. Lembrando que vocês podem trocar a cor do Papai Noel. E o ro-ro-ro é só uma dica, né? Se não quiserem colocar, não é preciso. Muito obrigado. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.